E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra apresentar os 5 melhores monitores gamers custo-benefício de até 144Hz. Opções acessíveis pra você que tá querendo montar seu primeiro PC Gamer ou aposentar de vez aquele antigo monitor 60Hz. E como sempre, caso tenha alguma dúvida, todos os links dos monitores com informações detalhadas vão estar aqui na descrição. Tudo certo? Então bora pro vídeo! Fichal Aten Uma opção de monitor custo-benefício que você pode encontrar por um valor muito parecido com um monitor de 60Hz, porém com a vantagem de ser totalmente otimizado pra games. Um monitor de 21.5 polegadas que oferece ótima qualidade de imagem, cores precisas, baixa latência e 75Hz de taxa de ataliação. Longe de ser a maior taxa disponível no mercado, mas já é uma melhoria significativa em relação aos tradicionais 60Hz. E o melhor de tudo isso, você pode encontrar ele atualmente por menos de 500 reais. Agora um dos maiores destaques desse monitor é a tecnologia de painel, que aqui é uma IPS. Uma tecnologia que oferece cores vibrantes e ângulos de visões mais amplos. Além disso, conta com o MS de tempo de resposta, uma característica essencial pra jogos rápidos, como por exemplo jogos multiplayer, onde a latência mínima pode te dar uma grande vantagem ao inimigo. Conta com a tecnologia MD FreeSync, um recurso que elimina o screen tearing, um problema visual que pode ocorrer quando a taxa de quadros da placa de vídeo não tá sincronizado com a taxa de atualização do monitor. Em termos de conectividade, ele deixa um pouco a desejar, oferecendo poucas opções, sendo apenas um HDMI, uma VGA e conexão pra fone de ouvido. A OC Hero 24G2. Uma opção que tá entre os monitores gamers mais populares do Brasil, um ótimo custo-benefício e que já entrega todos os recursos necessários pra elevar seu desempenho e entregar uma experiência muito mais fluida em seus jogos. E como o nome já diz, esse é um monitor 24 polegadas, com resolução Full HD, e com a melhor tecnologia de painéis atualmente, o IPS. Conhecida por apresentar a melhor reprodução de cores em amplos ângulos de visão. E ainda mais no caso desse monitor, que conta com contrastes e saturações maiores do que o padrão dos IPS. Tem 1ms de tempo de resposta, 144Hz de taxa de atualização, MD FreeSync, e um brilho máximo de 370 nits. Uma luminosidade suficiente pra superar o brilho ambiente na maioria das condições de iluminação. E outro ponto a se considerar, e que pode ser muito importante pra alguns, são as opções de entradas que o monitor oferece. Porém que no caso do Aucer Hero 24 G2, ele conta com uma quantidade bem padrão pra monitores nessa faixa de preço, tendo elas uma DisplayPort, 2 HDMI, uma VGA, uma conexão pra fone de ouvido. E o Aucer Hero 24 G2 pode ser encontrado hoje na faixa dos R$ 1.100. Xenia Pegasi UW-29. Um dos monitores ultrawide mais acessíveis do mercado nacional, uma opção interessante pra você que quer mais imersão em seus jogos e mais produtividade em seus trabalhos. E como já diz no nome, ele tem 29 polegadas, um formato 21x9 e uma resolução Full HD, que proporciona um espaço de tela favorável pra multitarefas, permitindo que você tenha várias janelas abertas ao mesmo tempo, facilitando a organização do seu fluxo de trabalho. Conta com 2ms de tempo de resposta e 75hz de taxa de atualização. Características mais básicas, mas o suficiente pra você que vai jogar jogos mais casuais e não se importa tanto com a máxima fluidez possível. Além disso, ele também possui tecnologia FreeSync pra sincronização, e proporcionar uma experiência de jogo ainda mais fluida. E apesar de ser um monitor de baixo custo, ele também conta com um painel IPS, uma das melhores tecnologias de painéis disponíveis no mercado e a melhor opção pra você que procura fidelidade de cores e ângulos de visualização mais amplos. E por fim, esse já é um monitor com conexões mais modernas, por exemplo, o DisplayPort, uma conexão que entrega alta qualidade de imagem e baixa latência. E além do DisplayPort, ele possui uma HDMI e uma porta USB. E o melhor que você consegue encontrar ele, em algumas promoções, por menos de R$ 1.000. LG UltraGear 24GN Monitor super completo com a marca bem renomada e antiga no mercado de eletrônicos e que está atualmente entre os monitores 144hz mais baratos do Brasil, sendo encontrado por menos de R$ 1.200. E essa é uma opção 24 polegadas, com 144hz de taxa de atualização, com a MS de tempo de resposta e suporte à tecnologia AMD FreeSync. Um conjunto padrão, mas que já garante uma experiência incrivelmente suave e fluida. Porém, a tecnologia de painel UltraGear 24GN é equipado com o painel TN, que apresenta cores mais lavadas, pretos acinzentados e um ângulo de visão limitado em comparação com outros tipos de painel. Mas por outro lado, um grande ponto positivo é o seu suporte ajustável, que permite aos usuários ajustarem a altura, inclinação e a rotação do monitor de acordo com suas preferências. E caso queira usar com um braço articulado ou fixar em algum suporte, esse já é um monitor com furação padrão VESA. E de conexões, esse monitor apresenta um número mais do que o suficiente para atender suas necessidades, sendo duas HDMI, uma DisplayPort e uma conexão para fone de ouvido. A OC Hero 24G2. Mais uma opção custo-benefício da OC, mas esse já é um monitor de 27 polegadas, um tamanho que considero ideal para jogos competitivos e para você que tem mais imersão enquanto joga. E como no 24G2, o ponto forte da OC Hero 27 também é sua tela IPS, que normalmente é conhecida por entregar cores vibrantes e ângulos mais amplos, só que aqui entrega cores mais saturadas por padrão. Algo que não pode agradar todo mundo, porém é simplesmente resolvido através do menu de configurações do monitor. O monitor possui 144Hz de taxa de atualização e 1ms de tempo de resposta, conjunto que proporciona uma experiência visual extremamente suave e responsiva, além de garantir imagens nítidas e sem borrões. E outro destaque que vai garantir ainda mais fluidez em seus jogos é seu suporte a G-Sync e FreeSync, ambas tecnologias com o objetivo de eliminar problemas de screen tearing, alguns tipos de rasgos na imagem e stutterings, que são aquelas imagens tremidas. E quando a questão é conforto, o OC 27G2 se destaca com várias opções de regulagens, permitindo girar, regular a altura e ajustar a inclinação, tudo diretamente em sua base. E além disso, oferece uma variedade de conexões, sendo elas uma HDMI, um DisplayPort e uma conexão VGA, caso precise conectar em um dispositivo mais antigo. E o OC Hero 27G2 você consegue encontrar na faixa dos R$ 1.100. Então é isso, um vídeo rápido com as 5 melhores opções de monitores gamers custo-benefício que você pode encontrar atualmente no mercado nacional. Caso ficou com alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários ou acessar o link de cada monitor aqui na descrição. E pra você ficar sempre atualizado aos melhores preços e opções de monitores gamers, você pode se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, eu sempre tô postando vídeos nesse estilo e de outros produtos de tecnologia que também podem ser interessantes pra você. É isso, obrigado por assistir até o final, eu vou ficando por aqui, valeu, fui!